Música O longo tempo dos processos, o excesso de recursos e as demandas repetidas são os principais alvos da comissão de juristas que estuda a reforma do Código de Processo Civil. E é também o principal tema de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a MAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Hernani Fidelli dos Santos. Ele é presidente da Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É magistrado há 42 anos e já passou como juiz por cinco comarcas, Prata, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Uberlândia e Belo Horizonte. É também um dos responsáveis pelas mudanças feitas no Código de Processo Civil nos últimos 37 anos. É autor de vários livros, entre eles, Manual de Processo Civil. E também prepara um outro aí sobre comentários do Código de Processo Civil, suas mudanças nesses últimos anos aí, desde 73. Doutor Hernani, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos também no programa a participação dos quadros, o Pensamento Universitário, no qual estudantes de Direito fazem perguntas sobre o tema do programa ao nosso entrevistado. E também o Pensamento Literário, em que o nosso entrevistado faz indicações de leitura. Muito bem, doutor Hernani. Nós temos aí uma comissão de juristas, formada pelo Senado Federal, buscando adequar o Código de Processo Civil à realidade atual, à realidade brasileira. Que situações são essas que merecem essas mudanças no Código de Processo Civil? Olha, dentro desse quadro de reforma do Código de Processo Civil, inclusive foi anunciado pelo Senado Federal que haveria um novo Código de Processo Civil. Não é uma realidade. O novo Código de Processo Civil, se fosse realmente para existir, ele teria de ter uma alteração de estrutura teórica e sistemática. Quer dizer, nós, no Código de 1973, seguindo as diretrizes traçadas pelo seu projetista, que foi o ex-ministro Alfredo Busaide, já falecido, tanto que o Código tem o nome de Código Busaide, nós encontramos uma linha teórica correcional do Código de 1939, e do Código, e por que não dizer, até do Regulamento 737-1850. E essa estrutura foi uma estrutura baseada, sobretudo numa interpretação teleológica de um dos maiores processualistas do mundo, que foi Henrico Liba, e que veio ao Brasil no período da guerra. Ele estava fugindo do regime fascista, veio para o Rio de Janeiro, do Rio foi para São Paulo, e fundou a Escola Paulista de Processos. E, posteriormente, baseado na sua doutrina, que era uma doutrina realmente profunda, e modificativa de tudo aquilo que anteriormente vinha com grandes processualistas, como Carnelute, Kiovenda, Calamandrei e muitos outros, o professor Liba forneceu ao direito brasileiro, ao processo brasileiro, toda a sua sistemática. E o que ocorreu realmente foi que o Código de 1939 era uma miscelânea. Não se podia, pelo simples fato de ter um código, extrair qual era a diretriz estrutural, qual era a estrutura, a função teleológica do código, de que forma que o código atuava. E o professor Alfredo Busaide lançou, então, a tese de Lima, e nós chegamos a uma conclusão de que o código foi feito nessa base estrutural. Agora, na época, e nos últimos tempos, a inspiração no direito e na prestação judicial sempre foi buscar objetivar a segurança jurídica. Hoje, a celeridade é a grande reclamação da sociedade. O senhor acha que o Código de Processo Civil, ele atualmente, como ele está, ele atrasa os processos? Permite essa morosidade chamada na justiça? O problema do código, como ocorre no código alemão, no código italiano e vários outros, no francês, não há necessidade propriamente de uma alteração da estrutura. Agora, o que não se pode negar é que o mundo evolui, a sociedade evolui. Quando o professor Busaide, por exemplo, fez o seu projeto, os tribunais no Brasil de instância especial eram um só, era apenas o Supremo, com o mesmo número, parece, de ministros que tem hoje. E os tribunais de justiça eram tribunais também relativamente pequenos. Então, nós temos uma série de coisas no código que é o reflexo exatamente daquela forma de justiça. Por exemplo, a uniformização de jurisprudência da maneira como está tratada, o incidente de inconstitucionalidade, tudo isso é aquilo que eu até chamo de devaneio do Busaide. No meu livro Manual de Direito e Processo Civil e no novo livro que eu estou elaborando, eu chamo de devaneios do professor Busaide, porque, na realidade, foi uma coisa da época. Agora, à medida que o tempo vai passando, evidentemente que as reformas vão impingindo. E essas reformas vieram. Quer dizer, hoje, o Senado Federal, através do seu presidente, convocou uma meia dúzia de juristas, dos quais eu respeito, são juristas de muita, de alta categoria, inclusive um ministro do Superior Tribunal de Justiça, para a elaboração de um novo código. Mas foi um novo código? Não. A estrutura permanece. O que nós vimos na primeira ideia desse novo código foi exatamente uma modificação, quase que, vamos dizer assim, técnica a respeito do código, por exemplo, suprimindo, tirando a parte geral do processo de conhecimento e deixando apenas como um livro à parte, e outras modificações que vieram com o tempo, quer dizer, que viriam com o tempo de qualquer forma. Perfeito. Doutor Hernando, se me permite, eu vou fazer um breve intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco eu só falasse sobre essas sugestões de modificações que estão sendo apresentadas, estudadas pela Comissão de Juristas. A gente volta, então, no próximo bloco. Transcrição e Legendas Pedro Negri